Terminou a situação e já definiu, já decidiu que não cabe adicional de salubridade nessas hipóteses, não porque não seja insalubre, mas porque não há base de sustentação na forma tal como é exigida pelo artigo 190. Quem deixa o país de origem para trabalhar no exterior deve ficar atento às leis trabalhistas. Se o trabalhador for contratado por uma empresa brasileira, é necessário que ela siga à risca os nossos direitos. Viajar é algo que muita gente gosta. Se o mundo é grande e tem muito lugar para conhecer, a curiosidade e a vontade de viajar se tornam um casamento perfeito. A nossa maior vontade este ano ainda é estar viajando para a Bariloche, né amor? Esse ano sim. Nunca viajei para o exterior, mas tenho muita vontade de viajar para Portugal. Tenho muita vontade de conhecer a Inglaterra. E tem gente que viaja a trabalho. Vinícius já rodou por vários países e agora se prepara para ir ao Chile. A situação trabalhista dele é toda organizada. Tudo certinho. Todos os trâmites necessários para que se possa trabalhar no exterior são feitos anterior à viagem e a gente sempre sai aqui do Brasil com tudo certinho, toda a documentação levantada, os vistos de trabalho, seguros de viagem, tudo certo e legalizado. A gente mantém todos os benefícios que a legislação aqui exige, a gente continua tendo e ainda tem acréscimos ainda por estar viajando. Então a gente tem todas as despesas pagas, a gente não tem gasto nenhum com alimentação, com transporte, com hospedagem. Ainda tem um adicional ainda no salário, ainda por estar fora de casa. Mas antes de viajar a outros países a trabalho, a pessoa precisa prestar atenção em alguns detalhes, como assinar um contrato aqui no Brasil. O trabalho no exterior é inclusive regulamentado por lei. A lei é a 7.064 de 82, que engloba várias questões da prestação de serviço no exterior, garantindo os direitos trabalhistas. Essa lei, ela inibe esses abusos que possam existir quando a contratação ou transferência de trabalhadores do Brasil para prestar serviços no exterior. Tem aspectos bastante importantes, como por exemplo, no que diz respeito à legislação aplicável. A legislação aplicável em regra seria, em regra geral, seria a aplicação da lei do local da prestação de serviços. Mas o artigo 14 da lei 7.064 de 82, ele dispõe expressamente no sentido de que será aplicada a legislação do país onde o trabalhador prestar serviços, desde que a legislação brasileira não seja mais favorável. Porque se for mais favorável, será aplicada a legislação brasileira. A juíza convocada da nona turma do TRT Minas analisou um caso em que um homem foi a Angola a trabalho e teve a contratação considerada irregular por não ter uma autorização do Ministério do Trabalho e por não obedecer várias outras questões. Ele foi para o exterior, prestou serviços em Angola durante seis meses. A contratação dele foi totalmente informal. Foi uma relação totalmente informal. O reclamante não teve a carteira anotada, as disposições da lei brasileira não foram observadas, não houve autorização do Ministério do Trabalho para essa contratação nos moldes em que se deu. Então, a questão foi totalmente irregular.